Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda a Ideias de Trazer por Casa e a mais uma Sexta Vegetariana. A partilha de hoje é, uma vez mais, sobre a minha alimentação e sobre a substituição do açúcar. Se eu faço e como? Porque esta é uma pergunta que me fazem diversas vezes, especialmente quando digo que não consumo açúcares ou não consumo açúcares refinados ou não naturais. Porque consumo muito açúcar na fruta. Porquê que eu não consumo açúcar? Em primeiro lugar eu tropecei nesta informação já há muito tempo e depois procurei mais e descobri coisas interessantes. No século XVI o açúcar era usado apenas como aquilo que era, uma droga recreativa, nas cortes da Europa e foi apenas no início do século XIX que ele foi mais, digamos que, popularizado, porque havia uma procura crescente por açúcar e ele foi transformado, as raízes que depois davam origem ao açúcar foram transformadas através de um processo híbrido ou de hibridização, será que isto existe? Para torná-lo mais doce ou para poder ser usado para adoçar a nossa alimentação. E inclusivamente em 1812, se não estou em erro, Frenchman Jeremy Dessalart ou Della Sartre, algo assim, foi galardoado com o prémio da Legião de Honra por Napoleão. E é por isto mesmo, pelo seu trabalho neste processo de transformação dos açúcares e Napoleão mandou plantar canaviais para poder fazer face então a esta crescente procura do açúcar. O processo de produção do açúcar em si, ele é extremamente, ele é idêntico ao da heroína, por exemplo. A heroína consiste, ela é retirada de algumas variedades de papoela, são retirados os sumos destas variedades de papoela, depois são refinados em ópio, depois passa por um novo processo e é refinado uma vez mais e transformado em morfina, se eu não me engano, e depois é transformado uma vez mais em heroína, no produto final. É um produto bastante concentrado, não é? Passando por todos estes processos de refinação. Será que se diz refinação? De uma forma semelhante, o açúcar passa pelo mesmo processo. Então, ele é extraído, digamos que, de raízes ou da cana do açúcar, por um processo idêntico, aqueles sumos que são retirados da lição, refinados, são transformados em molaço, depois ainda mais refinados, são transformados nos açúcares castanhos, que conhecemos, e depois, num outro processo de refinação, são transformados nos açúcares brancos. Ele é oito vezes mais concentrado, este produto, do que a farinha. Então, é um ácido altamente concentrado e cristalizado, não é? Tal como outros. E aquilo que nós obtemos no açúcar é a sacarose, que quimicamente é um elemento semelhante à glicose. A glicose é o açúcar, então, que o nosso próprio corpo produz na digestão de diversos elementos, alimentos, neste caso. E, por ser tão semelhante a nível químico, por ser semelhante à glicose, a sacarose praticamente não é processada pelo fígado. E é lançada, assim, imediatamente na corrente sanguínea. O que acontece, então, é que o corpo, o organismo, tinha encontrado um equilíbrio na corrente sanguínea entre os níveis de açúcar, da glicose, e os níveis de oxigênio. E naquele momento em que nós consumimos alguma coisa com açúcar, nós vamos alterar drasticamente este equilíbrio, vamos aumentar o nível bastante, o nível de açúcar no sangue, porque ele não é processado, não é? Vai diretamente para a corrente sanguínea. O que acontece, então, é que para fazer face a esta alteração e este aumento tão grande de açúcar no sangue, o corpo vai precisar de produzir mais insulina. E para produzir insulina, desta forma, ele vai precisar de minerais que são preciosos para o nosso organismo, para outros processos também. E vai buscá-los aos depósitos, então. Crómio, zinco, cálcio, diversos outros minerais que são essenciais. Ok, se acontecer uma vez, está tudo bem. Vai lá, o corpo depois continua, repõe aqueles níveis, encontra o equilíbrio e tudo bem. Mas o problema é que não é uma vez. Quando nós consumimos o açúcar numa base diária, e é aquilo que na alimentação mais comum acontece, quando o fazemos, nós vamos desmineralizando mais e mais o nosso organismo. E ao fazê-lo, neste processo, nós vamos tornando também o nosso corpo cada vez mais acídico, com um ambiente com um pH cada vez mais ácido. E para fazer face a este ambiente mais ácido, o corpo, o organismo vai precisar de ir buscar minerais com pH alcalino para procurar equilibrar o ambiente. A natureza procura sempre o equilíbrio, um organismo procura sempre o equilíbrio. Então, ele vai procurar equilibrar também este ambiente. E o que é que vai acontecer? Ele vai buscar esses minerais, onde tem, às reservas, e a maior reserva de minerais alcalinos do nosso corpo são os nossos ossos. E vai lá buscar o cálcio, vai lá buscar diversos outros minerais que são vitais para a saúde dos nossos ossos, e não só, para fazer face àquela acidificação, ao ambiente tão ácido. E que não é apenas resultante do consumo de açúcar, mas também resultante do consumo de muitos outros alimentos que são altamente constituídos por minerais ácidos, com pH ácido, diria. Que eles em si não são bons nem maus. Tanto alcalinos quanto de pH ácido, nós precisamos de ambos. A questão é que nós não consumimos na mesma medida. Aqueles que têm minerais, os alimentos que têm minerais de pH alcalino, são os legumes, folhas verdes, no geral. E aqueles que têm pH ácido, são sementes, é a carne, são os músculos, os animais. Se nós já não encontramos este equilíbrio no prato, como é que o nosso corpo vai fazer face a este desequilíbrio? Então, vai buscar as suas próprias reservas. E o que é que acontece? Quando nós consumimos mais vezes açúcar numa base diária, especialmente quando o organismo está cada vez mais desmineralizado, e que acontece no seguimento de tudo isto, muito mais facilmente se vão desenvolver problemas como a osteoporose. Os ossos vão ficando mais fracos. e esponjonsos. Então, por tudo isto e mais alguma coisa, eu prefiro não consumir açúcares deste tipo de açúcares. E o que é que faço então para os substituir? Será que eles precisam de ser substituídos em primeiro lugar? Eu diria que não, porque o nosso corpo produz açúcares, nós consumimos outro tipo de açúcares, como por exemplo na fruta. A fruta tem bastante açúcar, um açúcar natural. E que não só é um açúcar natural, frutose, mas este tipo, não é? Mas ele vem embalado naturalmente de uma forma completa para fazer face àqueles açúcares. Então, traz tudo o resto. Os minerais, as fibras, tudo o resto que traz aminoácidos, nos vai ajudar a fazer face àqueles açúcares também, a digerir aquele alimento, e vai ajudar a equilibrar estes outros níveis no nosso organismo. Então, digamos que é um produto perfeito. Aquele produto que está pronto a ser consumido na natureza, que é bom para o nosso organismo, que é combustível, é um produto perfeito. Então, esses açúcares famosos, e porquê que eu digo isto? Eu vou deixar isto para um outro episódio desta série, sobre açúcares da fruta. Por que não? Porque muitas vezes é uma preocupação para quem come muita fruta, ou quem vê outros próximos comer muita fruta, tem uma grande quantidade de açúcar desta forma, é que, pronto, diabéticos não podem, que aumenta muito o nível de açúcar no nosso organismo, que os dentes vão sofrer com isso, e não é a verdade. Então, isto merece uma atenção à parte nesta série de partilhas. Hoje, queria apenas falar, então, nestes açúcares refinados, para fazer ficar uma partilha um pouco mais pequena. Então, não procure substituir, não vejo a necessidade de substituir. Nós temos muitas outras formas de ir buscar esta glicose. De qualquer forma, estamos habituados a um determinado tipo de alimentação, ou queremos consumir alguns outros alimentos de alguma outra forma em que nós os modificamos, e queremos adoçá-los, por exemplo, e podemos fazê-los de muitas outras formas, sem utilizar açúcares, estes açúcares, estes produtos refinados. Então, mesmo que sejam o açúcar castanho, o açúcar, sei lá, de beterraba, o açúcar, mesmo o açúcar de coco, que, de entre todos, é conhecido como o mais saudável, ainda assim, é um produto refinado, cristalizado, e que, altamente concentrado, e que vai ter este mesmo resultado no nosso organismo. Então, não é necessário. Nós podemos adoçar alguma coisa, se precisar de ser adoçado, como mel, por exemplo. Melassos também não será o melhor, como expliquei antes, faz parte aqui do processo de refinação, mas existem outras formas de adoçar, como, por exemplo, com a fruta, usando a fruta na sua forma completa, naquele pacote naturalmente perfeito, mas podemos também usar a fruta desidratada, como passas, ameixas secas, alperce seco, as tâmaras, que são tão docinhas, adoça imensos figos secos. Tudo isto pode ser usado, treiturado, moído, para adoçar um bolo, por exemplo, adoçar umas bolachinhas, adoçar até, eventualmente, um batido de verde, não é? Então, pode ser adoçado de muitas outras formas, sem precisarmos de recorrer aos açúcares refinados. E pronto, é esta a forma como eu substituo, quando substituo o açúcar, e, na maior parte das vezes, eu opto por não o fazer, até porque não costumo fazer bolos, bolachinhas, por aí, coisas que precisem de ser adoçadas. O mel eu uso para adoçar, aí sim, por vezes, panquecas, os oifles, como já partilhei aqui no canal, e por vezes o chá, embora o chá não precise de ser adoçado, eu consumo as infusões sem qualquer tipo de adoçante. No inverno, eu costumo mais facilmente adicionar mel ao chá, por gás e infusões, porque, não para adoçar, mas para fazer face aqui a nariz e desacorrer, a constipações, pelas propriedades do mel, não é? Mas pode, podemos fazê-lo e fortalecer o nosso sistema imunitário de diversas outras formas, até sem consumir o mel, porque existem muitos vegetarianos que vegan, que não consomem mel. Então, pronto, é esta a minha partilha de hoje. Se tiver alguma questão sobre aquilo que partilhei aqui, algo que queira ver mais bem explicado, de alguma forma, não tenha deixado muito claro, deixe-nos nos comentários. Uma partilha sobre as suas experiências, deixe-nos nos comentários. Não só vamos aqui continuando a conversa e procurando esclarecer estas dúvidas, podem ser suas, mas também de outras pessoas que possam não as colocar. Veja nos comentários, porque podem haver outras partilhas muito úteis. muitas vezes há nos comentários aqui no canal, noutros vídeos, de quem experimenta de uma outra forma ou algo assim, pronto, e partilha também as suas experiências nos comentários. Diga-me também que outros temas gostaria de ver aqui abordados no Sexta Vegetariana. Por hoje é só. Até breve e tenham dia feliz.